Senta, 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 levanta Senta, senta, só cobra, encanta Senta, 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 levanta Senta, senta, minha bunda te espanca You have a tick-tock, you all go on better than your wrist Watch it quick, I'll man, you know, response You are the new boss, you are start right here And you have you on a man, chum, this illiter is a bad man Don't stop at all, put your pant on You have a damn king for your sight and you don't need a man, feel the boss Seicada no seu peito, os olhos vermelhos, pareço uma japonesa De frente é só um moço, de costa sobremesa Vai devagar pra não se enrolar e depois fica perdido Mas aqui tu chora, se apaixona e fica correndo atrás Senta, 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 levanta Senta, senta, sua cobra, encanta Senta, 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 levanta Senta, senta, minha bunda te espanca Senta, 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 a sua cobra, encanta Senta, 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 a sua cobra, encanta Senta, 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 levanta Senta, senta, minha bunda se espanca